Esse é os cara que joga mais avançado O famoso Lekker Porra Good game Depende de como que você joga, cara Good game Você gosta de jogar os jogos mais puxando? GF é fã Pode deixar o... GH Eu vou deixar a Ash pra você, queridinho Ué, você não vai pegar a Ash, não? Aí sim, hein Quero ver, cabelo O que? Murilo e... Ah, manda um GG lá pros cara lá, porra Ó, vou jogar roxando, hein? Ah, mandei um... Agafar, firefighter, well played Bom jogo, se divirtam Seus otário Vini é o famoso camper também, mano Pode te chamar do que você quiser, velho Vini é o famoso camper Man, é porque na real Se você for parar pra pensar A maioria dos times são divididos em o que? Tem o entry flag Entry flagger São dois luckers, né? Dois luckers Um entre fraggers Luckers é defesa Interfrager é ataque E lucker é defesa Não, entre frag... É, são dois entre frag É necessário encontrar defesa É... Dois mais na defensiva Dois luckerzinhos E um mais solto no mapa Eu acho Ou dois, depende da... Luckers é quem rotaciona no mapa na defesa É, então No caso da defesa são dois Dois ou um luckers São dois dentro do bombe E um fora Não Dois fora Dois dentro Ah, sei lá, mano Vai tomar no cu É hora, é hora Joga com essa porra aí Que se foda, mano Cada um joga do jeito, mano Casual eu jogo tudo que se foda Eu jogo ali Adeus dará, mano Mais sanqueado Mais sanqueado eu jogo mais flamão Cabelão vai comigo Cabelão, ó o sapão, cabelão Não, vai cada um por cima Se foda Vamo, bora rushar que nem louco Só fica um grudado no Danilo Pra ensinar ele a jogar aí A moral Não foda ensinar o Danilo a jogar Com todo mundo que se foda, tá ligado? É, vou prender Vai Danilo, vem cá então, ó Vamo lá Eles tão lá embaixo, mano Boa Danilo, joga muito Nossa, tem mais um aqui Danilo, mais um Danilo Direito ou esquerdo? Baixo, baixo? Baixo ou acima, querido? Em cima, em cima, esquerda Em cima, esquerda Vamo embora Danilo, corre, fio Tô com medo, corre Corri Danilo, corri Uou, uou, uou Ô, Murilo, caraca Murilo, meu Deus do céu Caralho, Murilo Seu mongol Caralho Tá dronando, desgraça Não, mas... Dronando pro cara na frente dele Tem um na... No bombe B, mano Ai, caralho, me seguei Fudeu Jogo muito, na moral Quem que tá no bombe? Devo estar na tua câmera, velho Se era o Jagger, tá no outro, vim Fui! O Jagger não tá... Ai, caralho Ai, caralho, morri Fui pro inferno Eu vi, eu vi Atrás aí, direita Boa Atrás, direita, esquerda, em cima, abaixo Atrás, direita Atrás, direita, em cima, abaixo Do lado, atrás Eu não cu Bela calca, cabelo Vai sair um Jagge Pack Que isso? Vai sair um Jagge Pack Vai nascer um carro monstro Assim, no... Dentro do Yacht Vou jogar de 12 na... Nossa, moleque Agora é God, hein Agora é God, hein Vou interrogar um, mano Vou interrogar um, velho Pnei de quanto o Gitch Card Vem dar quanto, Digão? Já tá vendo o quanto... Galera, a live tá travada Já tá vendo o quanto que vai... Onde que vai gastar, né, safada? Ah, tá ligado Engraçado pra mim agora Toda vez que tá assim Esperando, fica 800 FPS É... 790 Aí começa o jogo cento e daí E aí, Digão? Vai gastar o... Vai gastar o bagulho enquanto Ele que ganhou, vinho? Não, ainda não Sortei, pô Eu quero saber Vai gastar em... Clash ou Glass? Sem alvo dar pro Vini É nóis Aí sim Caveira, eu gosto de ver Você colocou lá pra participar, mano? Não vi se você participou lá Deixa eu ver Eu não sei como é que é Vai, fala que eu botei É, é um chegamento fácil também, não Só botar... A escamação ticket, mano Só? Só isso Aí, ó Deixa eu ver se já tá Só mais 10 segundos Caralho, não pega, né? Ai, caralho Só um trancô, não sei que não serve pra nada Bom trabalho Ainda não temos a localização do refém Caralho, os caras não acharam o refém, mano Agora achou Vamos lá, hein? A gente já falou que gosta de ver de caveira Então, assim, essa é pra você, hein? Ô, Danilo Volta aqui, rapidão Tá nasceu onde, Márcio? Fiquei, fiquei Fiquei Em cima, em cima Como assim em cima, caralho? Em cima, porra Aí na frente Já pode ser Peguei o braço Peguei um, sei lá quem Pô, mas o que é isso aí que você fez? Ô, não fica zoando o Danilo não, hein? Que eu vou te matar, hein, caralho É o cabelo O cabelo tá... Ah, não Aí não dá Aí não dá Vamos lá matar o cabelo, velho Na moral, mano Vai zoar o meu amigo não, hein, caralho Que susto, cara Tá zoando ainda Mota o cabelo, Danilo Vai, eu deixo Matei, pô, matei Matei, 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 mano Na moral Boa, Danilo Caralho, Danilo Porra, joga demais, mano Isso aí Isso aí, Danilo Não deixa o cara se zoar, não, mano O cara tá achando o quê? Fugado Mano, eu já tô com um lag O cara fica fazendo um bagulho desse Ô, 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 ô Derruba aqui, pistola A minha pistola? Sem certeza? Vai, 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 vai Pode tirar Nossa Aliado, o cara já tá me fudou É, vamos, eu tava de escudo, verdade Qualquer um podia me derrubar É que a sua pistola não mata, tá ligado? Nossa, meu mouse bugou Tá aqui em cima Tá aqui em cima no... É, eu sei, tá os dois Tá os dois Não, outro tá aqui Tá aqui aonde? Aí, na janela Aí, saí Ah Com trás, com trás, pô Fui eu que matei Ah, foi você, Leck Porque ela tava... Meu mouse tá bugado, cara Olha, moleque Olha o meu mouse, olha o meu mouse Olha o meu mouse no jogo, olha Ó, galera, tô rushando aqui, ó Vem cá, mano Tá bugado, velho Tá bugado como? Tá normal, pô Porra, tá dando giro 360, olha isso Ó Que giro, você é loucão Mano, eu tô rushando no cara aqui, velho Alguém me ajuda Se continuar nessa rádio Os inimigos te detectarão Eles te descobriram Márcio, mó traíra, seu bosta Ah, lá, travou Não dá, meu mouse tá bugado Olha isso, cara Ó o Danilo tacando pokebola Ih, tô sem bala Vamos ver se alguém ia dar um danuzinho ali Essas pokebolas dão muito pouco dano, Danilo Então, mas aí ia aparecer pelo menos algum numerozinho, né? Pra mim ali É Mas, Danilo Não fecha a porta não, Danilo Pode deixar aberto, mano Dá, deixa eu olhar a câmera, vai Pulou, pulou, pulou aí Ô, Danilo, só a frente, só a frente Não, 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 não Matar, não, mata, não Eu ia, porra Eu ia interrogar, mano Não pode Interrogar, mas só tem dois Não, mas que foda Porra, cara, mó desumilde, mano Deixa eu fazer meu trampo Porra Fazer meu trampo Caveira é pra quê? Pra interrogar, mano Oxi Não tem problema quando tem não, mano Tem um na frente dela Tem, mas daí ninguém precisa saber Ô, bora todo mundo escudo Bora todo mundo escudo Bota todo mundo escudo aí Bota todo mundo escudo aí Pô, montanha Não tem blitz, cara Vai blitz ou vai recruta aí Pega o escudo do recruta A gente smoke a tudo Qual que tem escudo? Qual que tem escudo? É, G e G e G N G e G N Aí sim, hein Aí é God, hein Foi? Não achei Como eu fui? Mata o Danilo Vamos matar o Danilo mesmo, hein, Danilo Tá traindo o squad Power Ranger, mano Deixa que eu mato Deixa eu mato O cara mora Não sabe brincar Pô, você fica trolando o cara aí Só porque ele é louvado Eu acho que eu também não conseguia Eu acho que eu não conseguia Ah, vai morrer também Eu acho, não tenho certeza não O quê? Tinha montanha, velho Pegado escudo Tava meio travado, meu Gossiqs Nenhum lugar de antes, hein, time Refém localizado Tem Rego já usando Nossa, o pulso é ruim, hein O Doc já tá usando parado Como assim? Inserção em 10 segundos Nossa, os caras são muito ruim, bicho Tá bom assim? É assim que é bom assim Refém localizado Ah, consegui Ah, toa Pô, olha aqui o rapidão aqui no chão, velho Se liga Olha aqui Dá avogado pra vocês também? Não Olha aqui, rapidão aqui, ó Não Não, pega, não pega Pega aí, ou não? Cara, lixo, mano Vai, vamo entrar e vamo smokear tudo, velho Bora smokear tudo e entrar Smoke a flash Aí, ó, tática, tática, ó Tática, ó Não Bela, bela, bela Bela, machucado Ah, caralho Ah, caralho Ganhamos, mano Que lixo, velho Cara, que bosta de partida, na moral A gente brincando lá do outro lado E os cara Meu Deus, mano A gente não tava vendo nada Tudo com flash na cara Meu Deus, mano Danilo maior que cabelo, hein Danilo maior que cabelo Ah, sem dúvida Ah, fica me dando teca Caralho Caralho